Bom dia pessoal, bom dia, ótimo feriado, hoje quarta-feira, né? Gente, o assunto é sério. Falo pra vocês o seguinte, eu não tô aguentando mais o comentário, é muita pressão em cima de mim, eu tô pensando em até acabar com o canal. Tem visto aí coisas que o pessoal às vezes não entende, não compreende, às vezes até por um pouco de ignorância, e acabam vindo atacar a gente. Comentários desagradáveis, comentários que deixam a gente bastante abatido, e uma pressão muito grande pra mim. Já tentei explicar isso de outras formas, mas ninguém entendeu, e sempre tem alguém que, por falta de conhecimento, alguma coisa, acaba fazendo a gente se sentir mal. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, olha, é muito pessoal, mas é uma coisa que, poxa, pra mim foi necessário, e tem gente que às vezes não entende esse tipo de colocação. Então, gostaria de estar falando pra vocês, às vezes eu minto nos vídeos, pra poder interter vocês, são brincadeiras saudáveis, são algum tipo de mentira que não afeta ninguém. Se tem alguma coisa que eu falo, às vezes, pra mim, e não afeta absolutamente ninguém, não fico denegrindo a imagem de ninguém, como estão fazendo comigo. e eu falo pra vocês, a respeito daquilo, não sei nem por onde começar, mas é complicado explicar isso pra vocês. Não vou enrolar muito, porque eu já expliquei, o pessoal, às vezes, não entende, e deixa de enrolar, né, Jair? Mas é verdade, tem gente que acaba por ignorância, fazendo comentários sem pé, sem cabeça, sem nada. Mas eu digo pra vocês, no dia que eu fui fazer o exame da próstata, eu fiz de novo, porque não deu certo. Ah! Poxa, o pessoal fica falando bobagem, eu fui duas vezes, porque não deu certo, não sei porque que ficam falando essas porcarias aí, fica denegrindo a gente, a imagem da gente. Ah, que isso, gente? Pô, então fala a verdade, o pessoal não acredita. Galera, brincadeira. A parte, eu sei que tem gente que não gosta de humor, tem gente que me repudia esse meu humor sem sal, mas é uma coisa que eu procurei fazer pra chamar a atenção sobre o Novembro Azul, né? Esse exame que é tão importante pros homens, e que muita gente, por falta de conhecimento, por ignorância, acaba morrendo. São milhares de pessoas que sofrem com isso e acabam morrendo por causa da prevenção do câncer de próstata. Então, não fique só no Ah, eu participo, Novembro Azul, Novembro Azul. Gente, realmente, vá lá, ninguém vai cuidar de você se você não se cuidar. Peço desculpa aí pela brincadeira que eu fiz, mas foi uma forma que eu achei de chamar a atenção a todos a importância desse tipo de coisa. Gente, se cuida, porque ninguém vai cuidar do seu corpo por você não, viu? Você tem que se prevenir, tem que se precaver, e buscar um pouco de conhecimento sobre isso. Então, às vezes, por falta de conhecimento, ignorância, a pessoa acaba sendo morta, né? Literalmente, por causa de um simples exame que tem uma grande prevenção. Tanto que nem teve o exame do câncer de mama, tem agora o Novembro Azul. A gente vai dar uma olhada, não custa. Às vezes, quando você perceber, é tarde demais. Galera, tamo junto aí, hein? Logo, logo tamo na estrada aí. Brincadeiras à parte, assunto sério. Foi uma forma que eu achei de chamar a atenção pra vocês pra esse tipo de coisa. E eu sei que tem gente que detesta esse tipo de brincadeira, não gosta desse tipo de vídeo, mas quem me conhece mais profundamente sabe que eu sou mutante, lotado de humor, gosto de brincadeira, gosto de humor. O meu canal sempre tem esse tipo de descontração. se você não gosta desse tipo de descontração, eu lamento, gostaria que você ficasse, mas o meu canal é assim. Eu brinco, falo coisa séria e sempre procurando ajudar os outros. Pode notar isso. Dá um joinha pra gente evidenciar esse vídeo, compartilhe com os outros. Um abraço, tá bom? Bom dia! Tchau!